Olha a NA Multimarcas aqui no Shop Tour com uma rodada especial de grandes ofertas pra você com carros maiores, você que precisa de espaço. Sidney, antes das ofertas, cliente Shop Tour vem, além do atendimento personalizado, tem presente jantar na Suprema Grill, é isso? Jantar na Suprema Grill, tanque cheio e transferência. Muito legal, hein? Bom, além do atendimento personalizado que você recebe aqui na NA, fala de promoções pra gente, então, vamos falar de CRV. Olha só, Leandro, seguinte, ó, final do ano tá aí, família, vamos viajar. Certo. Tem super oferta pra você que não tem preço melhor que o da NA Multimarcas. Certo, CRV... CRV 2010, top de linha. Linda. De R$ 75 mil, você vai pagar apenas R$ 72.800. Ó, desconto pra você, cliente Shop Tour, o que você tem aqui, esse é um Livina, não é isso? Olha só, Livina 2010 também. Certo. De R$ 36 mil, Neno, esse na outra semana, a NA Multimarcas, apenas R$ 33.800. Muito legal, descontar-se pra você, cliente Shop Tour. Esse daqui é um R$ 307, é isso? R$ 307, sedã 2009, top de linha. Lindo carro, hein? De R$ 37 mil, você vai pagar apenas R$ 34.800. Muito bom, se você quer financiar com a sua entrada, vem pra cá, tem taxas especiais, cadastro aprovado na hora, faz ficha por telefone. Aqui é a Rua Trubernardes. Aqui é o Trubernardes, 977, nosso telefone 3342-9002. E a hora daqui é não perder negócio, Neno. Vem pra cá, aproveita então, hein, NA, corre. Tchau, é. Tchau, tchau.